Oi gente, a gente vai fazer esse troço aqui, vamos lá Tá, vamos fazer isso Gente, o meu ficou assim Gente, ó, ficou assim a nossa make, o meu não passei meu batom Passei já Ó, ficou assim E eu não passei meu batom, vou passar agora pra ver como é que vai ficar com você Meu, ficou muito coisado, mas eu gostei, eu acho que eu gostei bastante Claro, eu fui fazendo com essa paletona aqui da minha prima Olha o tamanho da bagaça Ai, agora pra esfumar, eu vou passar esse pincelzinho aqui Deixar bem coisadinho assim Nossa, fez igual um Ó, gente, essa paleta, ela disse que ela comprou lá no Paraguai E ela é muito boa, ela é pigmentada Gente Ali tem uma bocona bem grande, nu, que a gente usou E eu vou fazer uma boca bem grande aqui no meu, que eu tô usando, que eu vou passar Eu vou passar um rolo aqui na bochecha Pra ficar Ó, esse pincel dá umas batidas em nós Vou passar uma rosa aqui na bochecha E gente, ó Ai, eu passei batom no real no mim O que que você passou Batom Gente, na parte 2, a gente vai mostrar como ficou a nossa make Na parte 2, como ficou o final, porque a gente não vai fazer outras coisas, tá Aí na parte 2, a gente vai mostrar a nossa make E a parte 2 vai ser lançada agora, porque eu não aguento mais nenhum minuto com essa make Tchau